Oi, eu sou a Milo e esse é o meu pet mágico Morpher e ele pode morar em tudo o que eu quiser. Olha só isso, Yor. Todo mundo tão feliz na véspera de Natal. E nós provavelmente vamos ganhar carvão de novo esse ano. Espera um pouco. Nós sempre ganhamos carvão no Natal porque sempre agimos como bandidos. Então... Então? Então, vamos ser bonzinhos. Só por hoje. Assim, o Papai Noel vai ter que nos dar presentes, certo? Quer dizer que vamos ganhar presentes do Papai Noel se formos bonzinhos? Sim, Yor, sim. Vamos logo com isso. Ah, não! São os bandidos? Morpho, Morpho é agora mesmo em um grande dinossauro. Agora vamos assustar esses bandidos. Milo e Morpho, parem de me assustar! Obrigada por me ajudar a atravessar a rua, bandidos. Feliz Natal! Feliz Natal! Milo e Morpho, parem de assustar as pessoas! Ahm... O que houve com vocês, bandidos? Nesse Natal, nós somos os bandidos bonzinhos! Porque só os bonzinhos é que ganham presentes do Papai Noel! Ao invés de carvão! Ah! Que ótima ideia! Nós podemos ajudar! Bem, olha só esse milagre de Natal! Muito obrigado pela ajuda com a árvore de Natal, bandidos! Bom, preciso fazer mais um casamento! Obrigado de novo, bandidos! Não! Obrigado você, prefeito! Que árvore incrível! Fizeram um ótimo trabalho, bandidos! Obrigado! Podemos te ajudar com alguma coisa? Bom, eu preciso de ajuda pra entregar esses doces! Podemos te ajudar, já! Pode apostar! E uns pra nós também! Uh! Que delícia está aí! Papai Noel está lá na árvore de Natal, distribuindo presentes! Oh! Vamos, Stein! Obrigada, Papai Noel! Feliz Natal, Sara! Papai Noel! Papai Noel! Nós agora somos os bandidos bonzinhos! Sim! Você tem presentes pra gente? É claro! Aqui está, bandidos! Deve ser algum engano! Nós somos os bandidos bonzinhos nesse Natal! Tem certeza? Pessoas boas não roubam coisas! Oh, não! Ah! Qual é? A gente tentou de verdade! Queríamos muito ganhar presentes bons esse ano! Sim! E não carvão de novo! Por favor! Nós fazemos qualquer coisa! Qualquer coisa? Tá bem! Se vocês devolverem tudo o que roubaram, eu e o Morphle, vamos dar um presente bem legal pra vocês! Sério? Tá bom! Muito bem, bandidos! Agora que devolveram o que roubaram, vão ganhar nossos doces de presente! Oh! É a primeira vez que ganhamos bons presentes no Natal! Isso não é legal! Bom, é melhor que carvão! Feliz Natal, Jorn! Feliz Natal, Stein! Ah!